Os pãos, e daí o Samuel quis pegar uma massinha e tá ali me imitando, ó. Olha ali, mostra o Samuel do pãozinho. Faz igual a mãe, Samuel. Como é que a mãe faz? A mãe faz assim. A mãe faz assim. E agora a mãe faz assim e assim. Ó, a mãozinha dele. Vamos ver como vai ficar o pãozinho do Samuel. Ó, a mãe já tá ali, prontinha. Colocar na forma. Vamos ver o do Samuel. Ó o pãozinho que o Samuel fez, ó. Vamos colocar a sá do teu pãozinho, ó? E sá. Hein? E eu. Tu vai colocar a sá do teu pãozinho, ó? Não. E? O que ele vai fazer com o teu pãozinho, então? E bater. E uma sá. Não, ó, o Samuel tá louco. É uma figurinha, o seu Samuel. E a maçã. Já fez o pãozinho, ó? Ó, a mãe já tá no segundo pãozinho já. O Samuel tá ali com a massa dele. E coloca ali. E esse pão, gente, que eu fiz, eu botei um pouco de farinha de trigo e um pouco de farinha de milho. Porque tá muito calor e eu não tô com vontade de ficar passando no cilindro que demora mais. Daí eu fiz assim hoje. E eu gosto também, né, do pão de milho. Uma vez eu não era muito, agora eu gosto bastante de pão de milho. Aí eu já tô fazendo assim na mão, que é mais rapidinho. Pãozinho de milho. Deixa eu botar mais pra cá. Eu deixo a massa mais molinha do que mais firme quando é pão de milho. Aí ele fica bem gostoso, fica bem fofinho. Fica bem bom. Né, Samuel? Eu gosto dos pãos da mamãe. Essa massinha vai ficar grande. Vai ficar grande. Ó, mãe, tá no último pão já. Eu vou botar o meu... No que tu vai botar? Vou colocar? Eu vou colocar a minha maquininha. Vê o que ele vai fazer. Minha maquininha. Ó, gente, aqui meus pão. Depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar depois deles assados. Vai crescer rápido, gente, porque tá bem calor hoje. Vai crescer bem rápido. O Samuel, agora, eu acho que ele vai comer aquela massinha dele crua, porque ele gosta. Vai comer, Samuel? Mas eu vou fazer o meu... Já, senti. Né, ele tá fazendo o que, avô? Tá fazendo o meu... Não sei. Então, até daqui a pouco, gente. Eu mostro meus pãos como é que vai ficar depois. Olha como crescer os pãos. Como eu falei, tá bem calor pra cá. Não bota a mão, papinha. Vai baixar. Aí, agora, eu vou colocar eles pra assar. Gente, então... Grandão, olha aí. Para, Samuel. A mãe vai colocar assar agora, Samuel. É bem bobo. A mãe vai colocar assar. Do que que tá rindo? Olha aqui. A mãe tá gravando. Se tu colocar a mão abaixo, pô, da mãe. Vai colocar assar agora. Tá quase pronto. Daqui a pouquinho eu vou tirar eles, olha. E eu já tô fazendo aqui, gente, o almoço. Que agora já é passado no meio-dia. Tô fazendo um omelete aqui. Aí, vou esquentar o arroz e o feijão que eu tenho pronto. Deixa eu virar aqui. O omelete pra vocês comerem. Esse aqui é o primeiro omelete que eu tô fazendo. Vou fazer mais. Já fizemos um suco aqui pra nós tomar também. Aí, nós vamos almoçar. E depois vamos lá pros fundos, né, Elna? Sim. Tá aqui dentro. Tá muito calor, gente. Muito calor. Gente, o sabor tá ligado, mas tá um calorão aqui dentro. Aqui eu coloquei cebola. Aí, é só pro Josué que eu não coloco, porque ele não gosta muito de cebola. Daí, se quer, dá pra colocar orégano também. Aí, eu coloco dois ovos, né? O sal, a cebola. Aí, frito. Vamos alargar esse daqui. Um almoço bom, prático e rápido. Tá cheiroso esse omelete aqui. Bem cheiroso. Agora, a gente já almoçou. Eu vou mostrar o pão pra vocês, como é que ficou. Olha, gente. Meus pão de milho estão assados já. Aí, a Esther agora vai fazer um tererê pra nós, né, Esther? Com um suco com limão, limão galego. Aí, nós vamos pegar e vamos lá pra trás pra tomar o suco. O suco não. O tererê. Aí, depois, as crianças vão tomar banho de mangueira. Porque tá muito calor. Até eu vou me molhar um pouco. Gente do céu, quente e quente. Olha o nosso tererê que chique. A Esther arrumou, colocou um limãozinho ali. Vou tomar agora que deve estar bem bom e geladinho. Vem, Ana. Tá te chamando? Tu vai na banheira, né? Entra ali. Mãe tá enchendo. Depois, os pequenos vão encher aqui a banheira pro Samuel. e aquela bacia pra ano, né, Ana? Sim. Aí, a Esther e o Josué, né, Josué? Vai se molhar a mangueira e a mãe também. Entra, Samuel. Pode entrar. Olha o Samuel com os brinquedinhos dele. O porquinho e o... O bichinho que tá ali, Ana. O jacaré. Entra, Samuel. Entra. Bem bom. Vai, Ana. Tá com medo? Senta, Nenê. Senta, Ana. Eu que me fresquinho. Tá bom, Josué? Tá geladinho? Bem refrescante? Diga. Tá muito refrescante. Tá muito refrescante. O Josué, ele não é de falar. A gente tá bem quieto. Tem que tá falando. Mandando ele falar. A gente tá tudo de bom. Bem fresquinho. Ana e o Samuel colocaram a bacia banheira lá no sol agora, ó. Ana. Agora vai ser os grandalhão ali. Vamos fazer chuva. Bom? Sim. Depois quem vai me molhar? Eu. Samuel, quer chuvinha aí? Eu não quero. Não, não. Não quer? Vamos pra baixo. Aqui nessa parte ali, ó. Aí. Geladinha? 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 Eu vou gelar. Ui. Espirrou do sol. Enquanto não temo... Deixa eu limpar aqui. Enquanto não temo piscina, vai assim mesmo. Mangueira. Agora vamos molhar um pouco. Vai, Ana. Vai, Ana. Ana, faz assim. Eu queria que você é mais forte. Vai, Ana. E aí? Oh, geladinha. Eu vim, Samuel. Vim, a mãe. Muito bem, falou. O que é essa? Que é essa? Alegria. Uh, alegria, neném. Alegria. Tá bom, coitinho? Samuel, José. Como é que vai ficar? Não, neném. Tá alegria? Tá bom, mãe? Alegria. Tá bom, neném? Uhul. 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 Vai, Josué, vai. Vai, Josué. Quer tu ir aqui agora? E agora eu vou molhar você. Deixa eu sair molhar agora. Olha isso. Ah, que tá boa. Entra assim. Não vai nos cabelos, né? Vai pra mãe, cara. Olha. Ai, que bom. Muito bom. Muito bom. Quer mais ou nada? Ah, da fioresta. E tem um ventinho aqui agora. Tem um pouquinho de vento. Agora começou a ir. Tem um ventinho. Muito bom, gente. Se molhar de mangueira. Refresca. O frão passou por aqui. Se molhamos de mangueira, né, Ana? Venho dar tchau aqui, Ana. Esté, Josué, Samuel. Cadê o Samuel? Ele tá assistindo. Então deixa ele lá. Venho dar tchau. O Samuel se rolou na toalhinha e foi lá pra dentro já. Vamos finalizar o vídeo com vocês agora. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo bem simples, né, Esté? Sim. E agora a gente vai tomar mais uns tererê. Mais uns tererê. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Deixe seu like. O que mais? E se inscreva no canal e deixe nos comentários. Comentem o que vocês acharam no nosso vídeo. E tu, Ana? O que eu ia dizer? E compartilhe. E deixe o like. E tu, Josué? Deixe o like e se inscreva. Até. Tchau, tchau. 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 Tchau.